Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier Que pedes? Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, ouvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, Tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim, cautelosamente, o plano de teus desejos, que pedes à vida. Não te esqueças de que, talvez nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Essa é uma mensagem da ADDE. Acesse nosso site e canal no YouTube, canal ADDE.